Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do ar é o canal Full Speed Brasil, amigos do YouTube, saudações, como de início, humildade, agradecendo a presença de vocês aqui, hoje mais um rolê, aproveitando esse dia maravilhoso que está de sol, e a bora da minha Yamaha MT-07, e fazer um rolê junto com meu amigo que vocês viram saindo ali, pilotando ali a Z300, quem quiser saber mais sobre a Z300, sobre a Yamaha MT-07, eu tenho vídeos, galera, exclusivos, falando especificamente dessas duas motos sensacionais, né, e hoje é um vídeo, é um pouco diferente, mostrando pra vocês aqui um pouco da minha rotina, dos meus passeios, dos meus rolês, de final de semana, né, de final de semana, quando dá, a gente também faz durante a semana, só que é mais difícil, devido, lógico, ao nosso trabalho, né, o trabalho, eu vim fazer uma visita na cidade de Tietê, passando aí por Serquilho, e na volta, para ele ter uma lanchonete, tomar um suco, comer um salgado, e vamos seguindo viagem, e a ideia é o que, galera, também mostrar um pouco da nossa região, né, eu sou aqui da região de Tapitininga, próximo de Serquilho, próximo de Tietê, Tietê, fica toda essa região, né, enquadra Tietê, Serquilho, Tatuí, Boituva, Sorocaba, e eu quero mostrar um pouco da nossa região, a região é basicamente voltada, mas na parte rural, né, agricultura, então, o que acontece, é, vejam só a paisagem, tem umas paisagens muito bonitas, galera, galera, se você vier fazer um passeio por aqui na região de Tapitininga, região de Sorocaba, né, de Sorocaba para frente, né, sentido mais interiorzão mesmo, você vai encontrar toda essa paisagem, né, bastante natureza, árvores, na maioria das rodovias, que, principalmente as que são, é, cobrado pedágio, são de boa qualidade, como vocês estão vendo aqui, né, alguns pedaços não são tão boas assim, mas a maioria é de boa qualidade, vejam só, obrigado, tá bem gostoso, é o que eu chamo de mototerapia, fazendo a mototerapia, esquecendo um pouco dos seus problemas, relaxar a voz da sua motocicleta, e quem não tem motocicleta, né, parceiro de carro também, ué, não é a mesma vibe, mas você vai poder, é, admirar essa paisagem aqui da nossa região, né, mas com certeza não vai ser a mesma vibe que você tá abordando a sua motocicleta, sentindo o vento direto aí no rosto, no seu corpo, se você também tiver acompanhado com o seu namorado, com o seu é uma sensação bem diferente, galera, porque o que acontece, o passeio de moto, se você tiver acompanhado, aproxima mais a pessoa ainda, porque você entra na mesma sintonia da moto, e com o corpo da pessoa junto a você, entendeu, diferente de estar no carro, que é aquele negócio mais frio, né, é isolado, então você se conecta com a moto, com a pessoa e com o ambiente que você está viajando, haha, e casco o Espírito Brasil, galera, já pedindo pra você deixar seu like, se inscrever no canal, também estou lá com o Instagram, Eduardo Full Espírito Brasil, Instagram mostrando muitas fotos, também dos passeios que eu faço, muitas fotos de moto, muitas fotos da natureza, paisagem, e também nos meus cíceres, lá você pode estar acompanhando, galera, um pouco mais do meu dia a dia, né, dá um pouco mais da minha vida pessoal, se você quiser acompanhar, Eduardo Full Espírito Brasil, Instagram, haha! Brasil, Instagram, haha! Rio, Brasil, Instagram, haha! Rio, Brasil, Brasil, Rio, Brasil, Brasil, Cool! Vejam só, é muito bom, é muito relaxante em combater e ter esse privilégio de interessante ter essa paisagem aqui na nossa região. natureza abençoada que junto com a motocicleta faz você renovar suas energias e muitas vezes esquecer alguns problemas aí nem que seja esquecer por algum momento, por alguns minutos algumas horas mas isso é bom é mototerapia, é o lazer que a sua mente, seu corpo precisa para você se renovar para você estar disposto novamente no seu dia a dia, encontrando principalmente o seu trabalho ou qualquer que seja algum outro obstáculo você está renovado com forças para seguir em frente, para lutar pratique mototerapia é isso aí galera, quem está gostando desse tipo de vídeo deixe seu like isso é muito importante isso é o que me motiva a estar fazendo esse vídeo para mim, para você para vocês que acompanham o canal principalmente um salve para todos os inscritos para todos que comentam meus vídeos muita satisfação ter vocês no meu canal então aproveitando deixe seu like se inscreva ative o sininho aí visite lá no Instagram e o Eduardo foi o Espírito Brasil que a ideia é passar essa vibe uma vibe positiva para vocês veja só Sorocaba, São Paulo aqui acabamos de passar por cima da rodovia raposta Castelo Branco tipo, rodovia Castelo Branco e ali você podia fazer o retorno em sentido São Paulo ou para o outro lado em sentido o sul né Paralá e certo aí tá Galera eu tô aproveitando vou fazer um link aqui recentemente fui trocar o pneu da minha moto né eu tinha o pneu Michelin piloto e rode 2 que durou entre 9 e 10 mil quilômetros quem quiser saber mais desse pneu Michelin que eu tirei da minha moto né que chegou o ponto de troca pesquisa lá nos meus vídeos Fui Espírito Brasil Michelin piloto e rode 2 vou falar vou tá falando nesses vídeos bastante sobre o pneu e também agora sobre o novo pneu que eu coloquei então eu já testei o Michelin já testei o Bridgestone já testei o pneu Maxins e agora tô testando um pneu Pirelli olha que bacana um salve pro meu amigo o Radar pilotando olha só Z300 como eu falei pra vocês também tem bastante vídeo dela lá detalhadamente sucesso moto muito gostosa enfim agora eu coloquei um pneu Pirelli modelo Diablo Rosso então tô andando tô testando e vou fazer um vídeo aí com a primeira avaliação dele eu tô querendo rodar alguns quilômetros aí do pneu pra eu poder dar a avaliação concreta sobre esse pneu e vai sair e vai sair aí e vai sair Galera, vou ficando por aqui Fica com Deus, acompanha os próximos vídeos Como eu falei pra vocês Tem muita coisa boa, muita novidade Pra vocês aí nos vídeos futuros Valeu? Fica com Deus Full Spirit Brasil Tchau, tchau Tchau